Muito bom, Ed. E olha, aproveitando que a gente está falando sobre toda a questão de saúde, eu vou dar aqui uma notícia que provavelmente você não vai ver na velha mídia. O governo federal zerou o imposto de importação de medicamentos contra o câncer e de dispositivos para pessoas com deficiência. A medida inclui um anticorpo para tratamento de câncer metastático, próteses para pernas e equipamentos para acessibilidade na área de informática. O presidente Bolsonaro disse em suas redes sociais que já são mais de 500 produtos com impostos de importação zerados no combate ao Covid desde o início da pandemia. Então está aí o governo federal atuando. São medidas sempre inéditas. Nunca eu antes tinha ouvido falar essa coisa de zerar imposto. Mas genocida é ele e não aqueles que desviaram dinheiro da saúde com respiradores, etc, etc, etc. Ele é o genocida. Enfim, Max, eu vou para o lado. Segue aí, o Carlos. Então, você vê medidas, por exemplo, de combate, ampliação de oferta de produtos, de tratamento em áreas extremamente sensíveis, com a questão do câncer, do tratamento. E, de um lado, o sujeito inibe o acesso, o outro, o presidente libera na condição de permitir o acesso e baratear o custo em função de zerar os impostos de importação. Então, cara, é evidente o lado de quem... Enfim, o governo está, né? A coisa é bastante evidente. Então, é uma medida importante, saneadora. E aí lembra aquela questão que falávamos lá atrás, da grande importância de quando você tem uma crise de ordem nacional, falando especificamente da crise sanitária, que houvesse uma centralização na União para que essas medidas fossem tomadas em consenso de ordem nacional. Porque também tem os impostos estaduais, que você pode... E a existência, por exemplo, de farmácias, etc, que poderiam ter um benefício fiscal num período tão difícil em função de facilitar o acesso aos medicamentos, redes de distribuição, preços mais em conta, criar uma cesta, eventualmente, de medicamentos. Obviamente que estudado, autorizado, de uma maneira geral pelos órgãos de saúde, Anvisa à frente, tudo isso foi viabilizado. Tudo isso foi viabilizado no país. E uma medida como essa, extremamente salutar, não vira nem manchete, muito mais... Não vira rodapé, perdão, e muito menos manchete, né? Nessa mídia tradicional. Perfeito.